Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Ferraz e esse é o canal Voz da Luz. Hoje eu gostaria de compartilhar com você duas cartas psicografadas do cantor e compositor Alexandre Magno Abraão, o chorão, o ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr. Lembrando que as duas cartas eu consegui depois de pesquisa na internet. A primeira carta, a primeira aparição do cantor em espírito foi no Lar Frei Luiz em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O médium responsável por essa psicografia foi o Eduardo Fructuoso, que descreveu a situação em que o cantor chorão se encontrava após a morte e segundo ele não era muito boa. Já a segunda carta psicografada, ela é mais recente, ela foi recebida no dia 16 de novembro de 2023, o ano passado. Este encontro ele ocorreu em um centro espírita na cidade de Goiânia e a psicografia foi feita pelo médium Luiz Gomes Lemos. Então tá aí. Mas antes de ler a carta para você, antes de ler essas duas cartas psicografadas, eu quero falar um pouco sobre o ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr. O chorão, como ele é conhecido, na verdade era Alexandre Magno Abraão. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1970 em São Paulo. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria completado no último dia 9 de abril, 54 anos. Chorão, ele foi o principal compositor e líder da banda que ganhou destaque na cena do rock brasileiro nos anos 90 e 2000. As músicas do Charlie Brown Jr. misturava rock, rap e reggae, criando o estilo único que conquistou uma legião de fãs. A trajetória da banda do Charlie Brown Jr. e do Chorão foi marcada por sucessos musicais como Proibida Pra Mim, Zóio de Lula e Dias de Luta, Dias de Glória, entre outros sucessos que marcaram a banda. No entanto, sua vida pessoal também foi marcada por lutas contra o vício das drogas e álcools e controvérsias públicas. Infelizmente, Chorão partiu para o plano espiritual no dia 6 de março de 2013. Na época, ele tinha 42 anos de idade. Ele foi vítima de uma overdose de cocaína no apartamento de São Paulo, onde ele morava. A sua partida foi uma perda muito grande para a cena musical brasileira, principalmente por rock, deixando o legado de música e também de muita polêmica, que ele sempre está envolvido em polêmica. Na primeira psicografia realizada no Lar Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi em forma de verso, e eu vou ler pra você agora, que diz o seguinte. Voltei aos quintos dos infernos, enlouquecido pelas drogas, com padecimentos internos, que nem a morte derroga. Hoje, de mil tormentos, padeço. Deles não me livrou a morte. Por isso é que agora eu peço que ore para que eu seja forte. Durmo hoje como um mineral, sonhando-me em cinto vegetal. Desperto, pareço animal. Deixei de ser um ser ominal. Regredindo o tempo e no espaço, meu ser a droga dessegurou. Só o que ela quer eu faço, já não sei quem de fato sou. Assim é que aqui e agora, comigo o combate eu travo, pedindo em prece a toda hora que eu não seja mais escravo. Eu liberto desse vício demoníaco, mais pesado que qualquer cruz, que me faz sentir um maníaco, desprovido de paz e luz. Sem pátria, família, nem Deus, imploro mesmo sem devoção. Que Jesus amenize os sofrimentos meus e tenha compaixão desse chorão. Essa foi a primeira psicografia que ele enviou dois anos após ele partir para o plano espiritual. Agora eu vou ler a segunda carta psicografada no Centro Espírita, na cidade de Goiânia. Essa psicografia foi feita pelo médium Luiz Gomes Lemos, no dia 16 de novembro de 2023, que diz o seguinte. Através dessa carta, quero expressar minha profunda gratidão a Deus pela misericórdia e aos guias espirituais que têm orientado minha jornada interior. Ao olhar para o que antes era meu refúgio, a minha angústia se aponderou de mim. Deixar para trás tudo o que conhecia, as alegrias, dores, experiências, foi uma tarefa árdua. Contudo, uma força invisível envolveu-me e sombras desconhecidas me chamaram, indicando que era a hora de avançar. Uma sensação única permeava meu ser. Saudade, medo e curiosidade. Ao me despedir dos entes queridos, senti a transição se aproximando. Estive presente no velório, mas também flutuei em direção a um chamado misterioso, afastando-me cada vez mais da cena terrena imerso na transição para o desconhecido. Testemunhei minha família, amigos e fãs compartilhando histórias sobre minha vida, revivendo momentos de riso e de lágrimas. Desde o início, a minha intenção ao formar a banda era levar a alegria musical aos menos privilegiados, além de orientar os jovens pelo caminho que eu considerava certo. Lamento ter me desviado desse propósito ao longo do tempo. Durante minha transição, por um breve instante, pude sentir o calor do amor que ainda tinham por mim. Era reconfortante, mas ao mesmo tempo agridou-se, pois compreendi a necessidade de seguir em frente. As sombras desconhecidas se aproximavam e uma serenidade gradualmente envolvia meu ser. A saudade se fazia presente, conduzindo-me à paz interior. Eu permaneci imóvel, a mente silenciosa, enquanto a terra se afastava, levando-me a um destino incerto. Fui lançada em direção ao umbral, afundado em um abismo desconhecido e assustador, onde meus feitos eram apresentados diante de mim. É importante compreender que tudo o que fazemos na terra não passa despercebido, pois Deus observa tudo. Minha mente, meu corpo físico, não encontrava paz. Sombras e espíritos malignos me atormentavam diariamente. Essa parte detalharei em outro momento, se me for permitido. Hoje, experimentando a atmosfera serena em uma colônia espiritual, que se tornou refúgio após a minha partida prematura. Livre das correntes do vício, minha jornada desenrola com beleza surpreendente e constante. O aprendizado no umbral, enfrentando as sombras e o mal que cometi, fez-me refletir e arrepender das escolhas equivocadas feitas em vida. O peso das consequências do vício manifestava-se como a escuridão densa, mas foi orientado por seres de luz para além desse limiar sombrio. O resgate foi um despertar suave, uma transição de escuridão para a luz que referiu meu entendimento sobre a vida após a morte. A colônia é um oásis de paz e regeneração, onde cada espírito tem a oportunidade de reconciliar-se com suas experiências terrenas. Observar lições valiosas e iniciar-lhe também um processo profundo de cura. A energia que permeia neste lugar é uma sinfonia de amor e compreensão, uma vibração que ecoava nas essências de todos que residem nesse plano. Meu corpo espiritual assume uma manifestação etérea da minha verdadeira essência, livre das amarras físicas. Experimento uma sensação de leveza e liberdade que transcende os limites do que eu conhecia enquanto estava encarnado. A colônia é um jardim espiritual onde as almas florescem, independentemente de suas histórias passadas. Aqui o tempo é uma entidade maleável, permitindo a jornada de autodescoberta sem pressa, onde um dia equivale a meses terrestres. Sou guiado por mentores espirituais, seres amorosos que oferecem orientação e apoio enquanto revisito os eventos que marcaram minha existência terrena. Este processo de revisão é uma oportunidade única de compreender a teia de relações e escolhas que constituíram minha jornada. A jornada de cura espiritual é profunda e delicada, tratando cada ferida emocional e cicatriz deixada pelos vícios e loucuras cometidas com amor e compaixão. Neste ambiente, não há espaço para julgamentos, apenas a aceitação amorosa do que fui, acompanhada da possibilidade de crescimento e evolução. A chave para essa cura reside na compreensão da raiz do vício, enfrentando essas sombras como um passo essencial rumo à salvação. A comunicação neste plano transcende as palavras, permitindo uma troca natural de pensamentos e sentimentos. Em meio a essa conexão íntima, compartilha a experiência com as almas que, assim como eu, buscam a cura e a renovação. Essa comunicação espiritual é uma constante fonte de apoio e inspiração. A música, outra hora eclipsada pelas sombras do vício em minha vida terrena, ressurge aqui como a expressão pura da minha essência. Participar de harmonia celestial é uma experiência indescritível, onde cada nota se torna uma reverberação de cura, uma melodia que ocorre pelos corredores da colônia, tocando as almas que aqui habitam. Além da cura individual, as oportunidades de serviço e aprendizados são abundantes. Envolvo-me em projetos espirituais e colaboro com outras entidades na promoção do bem comum. Descubro que isso se tornou uma parte essencial da minha existência aqui. A sensação de contribuir para o crescimento coletivo é gratificante e fortalece os laços de comunidade que permeiam este plano. Enquanto continuo minha jornada nessa colônia espiritual, compreendo que a regeneração é um processo contínuo. Cada dia se revela como uma página em branco, onde escrevo o meu renascimento espiritual. O amor de Jesus Cristo que permeia o lugar é a bússola que guia minha jornada e a promessa de uma existência renovada. É o farol que ilumina meu caminho. Minha experiência na música começou como um sonho vibrante, uma sinfonia de possibilidades que ecoava em cada acorde que eu tocava. No entanto, ao longo do tempo, essa melodia transformou-se em um lamento silencioso, à medida que me entregava as garras implacáveis do álcool e de outras substâncias. As drogas, em específico, tornaram-se meu confidente e algoz. Cada entrega e desvio representavam a tentativa desesperada de abafar as notas dissonantes que ecoavam incessantemente em minha mente. O estúdio, outrora meu santuário criativo, se transformou em um palco sombrio, onde as ondas do vício dançavam, obscurecendo a luz que antes irradiava de minha alma. Meus shows, que deveriam ser expressões autênticas do meu ser, tornaram-se testemunhas silenciosas da minha própria degradação. Cada acorde desafinado refletia a desordem que se instalavam em todos os aspectos da minha vida. A dependência química, como parasita insaciável, corroía não apenas minha arte, mas também as minhas relações com familiares, amigos da banda e até mesmo com meus amados fãs, sem contar a deterioração da minha própria saúde. A dependência moldou minha identidade de maneiras imprevisíveis e negativas. A música que deveria ser minha libertação tornou-se meu cárcere. Meu corpo, enfraquecido pelas batalhas internas, não suportou o fardo que carregava e a última nota ressoou. Minha vida na Terra chegou ao fim, em um ambiente repleto de bebidas e drogas. Assim, se desenrolou o resultado da vida que levei. Meu passado é uma lembrança constante da importância da sobriedade. Ao encarar a estrada da recuperação, carrego comigo as lições dolorosas desse período. A música, uma vez contaminada pela sombra do vício, agora é minha aliada na busca por uma harmonia renovada. Realmente espero que essas palavras sirvam como esperança e uma alerta para todos que enfrentam os caminhos sombrios da dependência. Minha vida de redenção está apenas começando. E eu, Alexandre, estou determinado a ressurgir das cinzas de minha própria tragédia, como a música como guia e a sobriedade como bússola. Testemunhe a força do espírito humano e a capacidade de transformação que reside em cada um de nós durante a nossa passagem na Terra. É essencial valorizar as pessoas ao nosso redor, os momentos vividos, as paisagens e os aromas que nos proporcionam o bem-estar. Tudo isso constitui a base de uma vida plena e feliz. Do outro lado, compreendemos a preciosidade dessas coisas e a falta que fazem quando não as temos mais. Portanto, não deixe para reconhecer o valor dessas coisas apenas quando não tiverem mais presentes. A vida é curta, é imprevisível, e a única certeza que temos é que todos partirão um dia. O que permanece são as lembranças do que fomos e o que fizemos em nossa passagem na Terra. Jesus nos deixou um ensinamento simples e profundo. Amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a chave para garantir a evolução de nosso espírito. Auxilie o próximo para que ele não sinta fome, frio ou outras necessidades. Façam isso por amor, por vontade de servir. E assim suas obras serão uma luz que brilhará pela eternidade. Não posso deixar de infantizar a importância de sermos luz no caminho dos outros e também em nosso próprio caminho. A luz não projeta sombras. E é exatamente essa luz que deve iluminar nossa trajetória. Chegou o momento de partir. Deixando aqui minha mensagem final. Que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. E que ao seguir seus caminhos, estejam sempre acompanhados pela luz divina. Saiba que nunca estamos sozinhos. Deus nunca desampara seus filhos. Que a música da vida continue recuando em seus corações. conduzindo-nos em direção à harmonia e à paz interior. Com fé, amor e gratidão de Alexandre Magno Abraão. O eterno chorão. Fim da mensagem. É, a mensagem foi muito linda mesmo. A primeira mensagem parecia que ele estava no vale do sofrimento. Já essa segunda mensagem já mostra que ele está na colônia espiritual. Eu gostei das duas. Mas a segunda ela tem mais conteúdo e me tocou muito mais. Na hora da leitura deu aqueles arrepios assim, não tem? Aquela sensação gostosa. Mas como eu disse as duas mensagens eu consegui depois de muita pesquisa na internet. Se são reais ou não não posso afirmar pra você. Mas fica aí e você decide. Agora comente dê sua opinião que é fundamental pra gente pra nossa equipe do canal Vozes da Luz e quero agradecer por você ter chegado até aqui também. Se você gostou se inscreva no canal se ainda não é inscrito deixe seu like ative o sininho da notificação pra sempre que a gente postar algum vídeo você vai ser notificado e compartilhe esse vídeo pra mais pessoas. E que os bons espíritos estejam com você e com toda a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.